Música 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 Aiii! Energia, menino! Aaaaaai! Aaaaaai! Segura, guerreiros do Macrolet! Aaaaaai! Aaaaaai! O 100 dias da que a banda é um guerreiro! O 100 dias da que a banda é um guerreiro! Vai atacado pela divina o camacete! Pegou das mãos, saiu no céu do marmão E lhe dá por um menino que eu sou na colher, foi ó! Segura, guerreiros do Macrolet! Aaaaaai! Vai cular lá que eu quero ir! Vai cular, eu vou cular vocês! Vai cular lá que eu quero ir! Música 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 Música